Já faz algum tempo que eu não tenho um amor Já passou o inverno e a primavera já chegou Quando cai a chuva em você fico a pensar No seu corpo, nos seus beijos, no seu jeito de me amar No seu corpo, nos seus beijos, no seu jeito de me amar Não fico mais em casa pra evitar a solidão Saio pela rua, me perco entre a multidão Nada me interessa, tudo eu quero evitar Eu só tenho um amigo, nele eu posso confiar Eu só tenho um amigo, basta apenas eu ligar Meu rádio pra espantar a solidão Meu rádio pra ouvir uma canção Eu ligo meu rádio pra espantar a solidão Meu rádio pra ouvir uma canção Quando cai a chuva em você fico a pensar No seu corpo, nos seus beijos, no seu jeito de me amar No seu corpo, nos seus beijos, no seu jeito de me amar Não fico mais em casa pra evitar a solidão Saio pela rua, me perco entre a solidão Nada me interessa, tudo eu quero evitar Eu só tenho um amigo, nele eu posso confiar Eu só tenho um amigo, basta apenas eu ligar Meu rádio pra espantar a solidão Eu ligo meu rádio pra ouvir uma canção Meu rádio pra espantar a solidão Eu ligo meu rádio pra ouvir uma canção Eu ligo meu rádio pra escantar a solidão Eu ligo meu rádio pra espantar a solidão Eu ligo meu rádio pra ouvir uma canção